Bem-vindos ao Merinda. Nós estamos hoje aqui com uma participação super especial do professor Gustavo Menon, que é doutor em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o PROLAM, da USP, e mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP. É também pesquisador nas áreas de Teoria Geral do Estado, América Latina, História da Arte, Movimentos Sociais Andinos, trabalhando com o eixo formativo sobre direitos humanos e ele é professor também do SENAC. Bem-vindo, professor Gustavo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é sempre bom, nós temos aqui a companhia de gente que estuda América Latina, em especial hoje o tema, né, que a gente vai falar um pouco sobre Simão Bolívar. Obrigado, Romilda, pelo convite, um prazer estar falando com vocês. Então, deixar o meu registro de bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, e de suma importância esse debate sobre os nossos vizinhos e os caminhos para a construção dessa pátria grande. Então, Gustavo, é muito interessante porque se ouve muito aqui no Brasil falar sobre bolivarianismo, ele tem um contexto pejorativo muito negativo. Por causa disso que eu te chamei aqui para a gente conversar sobre quem foi, quais são os sentidos, vamos lá conversar com o nosso papo aqui. Quem foi Simão Bolívar? Vamos começar por aí? Podemos. Então, vamos lá. O Simão Bolívar foi um político, um militar, um grande proprietário de terras venezuelano, nascido em 1783 e pertencente a uma fração social que se denominou na historiografia como a elite crioula, ou seja, descendentes de espanhóis nascidos na América. Durante a sua infância, o Simão Bolívar toma contato com a realidade do colonialismo espanhol em terras americanas, naquilo que viria a se tornar o subcontinente latino-americano. Ele presencia, então, o sistema de escravidão, ele presencia os gritantes níveis de desigualdade, como que essa formação social trata-se de uma formação social dependente em relação aos interesses da metrópole espanhola, e ele toma contato na sua formação, que é uma formação privilegiada, ele estuda boa parte da sua vida na Europa com algumas teses ilustradas, ou seja, com o pensamento iluminista que estava emanando na Europa. Então, há todo um legado, uma herança, em relação aos valores da modernidade na formação desse jovem Bolívar. Um personagem de destaque, exatamente na tutoria da formação do Simão Bolívar. É um personagem que está sendo revisto pela historiografia. A Biblioteca de Ayacucho tem feito um trabalho significativo em coletar, em fazer uma curadoria dessas obras, que é o personagem, é o professor Simão Rodrigues. Como que o Simão Rodrigues, então, passa a ensinar o Simão Bolívar essas teses republicanas que vieram à tona no apogeu da modernidade e como que esses valores acabam forjando toda a formação do jovem Bolívar. Então, ele está muito atento às discussões que estão vindo à tona na Europa, principalmente nesse contexto pós-revolução francesa e exatamente num contexto onde começam a surgir os primeiros movimentos de emancipação na América Latina. Não só na América Latina, mas também nos Estados Unidos, a partir de 1776. Muito bem. Muito interessante você ter falado do Simão Rodrigues, que é um dos grandes humanistas aqui da América e também um dos grandes educadores aqui da América. Inclusive, nós vamos ter um programa especial sobre alguns dos educadores, entre eles José Marti e entra também o Simão Rodrigues. Como você poderia falar da importância dele dentro desse aspecto para a América Latina? Como ele adquire importância para a gente chegar depois a falar em termos do que é o bolivarianismo, o que é ser bolivariano? Qual a importância dele? Você falou primeiramente da formação dele. Agora vamos falar qual é a ação. Falamos da formação, agora potência. Ele se formou como potência, uma pessoa com perfil humanista, ilustrado. Agora vamos falar no que isso se transforma com relação à sua ação, tanto na Venezuela como nos países vizinhos. Lembrando que nessa época não havia Venezuela. Exatamente. Então vamos lá. Esse personagem é um personagem de suma importância porque ele representa talvez a maior liderança dos movimentos de independência na América do Sul. Então ele acaba arregimentando tropas compostas por índios, negros, mestiços, a própria atuação e direção dessa elite crioula para a promoção das batalhas independentistas. Vale a pena destacar que é exatamente nesse contexto de pós-revolução francesa, de disseminação de ideias ilustradas na região, que começa a florescer, germinar, as primeiras disputas de independência no continente americano. Citei aqui, de modo inicial, a independência dos Estados Unidos, mas cabe ressaltar também a Revolução Haitiana que se dá exatamente na transição do século XVIII e início do século XIX. Ainda a respeito desse contexto, lembrem-se também que a partir de meados de 1808 nós temos a ocupação da Península Ibérica por parte das tropas napoleônicas. E isso acaba forjando a constituição de diversas juntas de governo que vão exatamente delinear as guerras de independência. E é exatamente nesse sentido que aparece a figura do Simón Bolívar, liderando essas tropas em inúmeras batalhas para as independências das futuras repúblicas na América do Sul. A batalha mais sintomática, talvez mais emblemática, que consolidou esse movimento de independência na América do Sul, a Batalha de Ayacucho de 1824, que permite, então, a formação de um novo Estado Nacional que celebra exatamente o nome desse grande libertador, o Simón Bolívar. É a partir de 1825 que vem à tona a formação do Estado Nacional Boliviano. Como faz o Simón Bolívar? Ele acaba se tornando uma pessoa muito importante, mas, além dele, tem outros líderes, não é isso? Então, como ele faz para unir e fazer a independência desses países? Ele tem o aval das outras lideranças nos outros contextos da América Latina? Ele consegue esse aval? As outras... Essa pergunta é importante, Romildo. Em outras palavras, exatamente isso, eu quero conter, em outras palavras, outras colônias, os outros lugares da Hispanoamérica também estavam insatisfeitos e havia esses criolhos, filhos de espanhóis, que também estavam insatisfeitos, além da população. Sim. Essa pergunta é fundamental, Romilda, porque o Bolívar, ele acaba herdando uma série de disputas, uma série de batalhas, uma série de movimentos sociais que já em décadas anteriores, inclusive em séculos anteriores, colocavam em evidência exatamente a bandeira da independência. Há todo um debate a respeito de resgate dessas lutas anticoloniais na América Latina e a gente pode citar algumas lutas que vieram à tona no interior desses vices reinados. Por exemplo, as lutas de Tupacatari, na região da atual Bolívia, o Tupac Amaro II, na região do atual Peru. Então, percebam que há toda uma regimentação acerca exatamente de lutas anticoloniais que contestavam exatamente a presença direta, essa presença maciça do poder bélico, do poder imperial por parte do reinado espanhol. Então, essa movimentação de destituição do Fernando VII em 1808 apenas desperta todo esse caldo de lutas, todo um movimento que já estava posto com o intuito de, inclusive, levar a cabo bandeiras que colocassem em evidência o fim da escravidão. Então, se nós olharmos para essa formação do Simón Bolívar, ele acaba herdando uma série de lutas que vieram à tona em décadas anteriores. Outro personagem importante na formação desse grande libertador da América Latina é o Francisco Miranda. O Francisco Miranda, então, ele participa dos movimentos de independência nos Estados Unidos e ele acaba, então, num primeiro momento, a partir de 1810, 1811, se tornando o primeiro presidente da Venezuela. Então, é exatamente a partir dessa região do norte da América do Sul que o Bolívar começa a dirigir a causa independentista, como que ele começa a regimentar não só essa elite crioula que estava descontente a respeito dos seus domínios políticos, então, nós estamos falando aqui de grandes proprietários de terra que eram controlados exatamente por forças espanholas e há nessa confluência de lutas contrárias à escravidão, lutas favoráveis às liberdades civis e à implementação de um regime constitucional, há exatamente essa figura do Bolívar dirigindo a formação daquilo que viria a se tornar as novas repúblicas na América do Sul. ao sul do subcontinente, nós temos a presença de outros grandes nomes, por exemplo, o general San Martín. Como que o San Martín, então, nessa região do Prata, também lidera a causa da independência, mas há ramificações, há diferenças entre os projetos do Simão Bolívar e do San Martín. Então, você tem nomes importantes atuando em prol das independências na América Latina, inclusive com a participação de forças britânicas. Vale a pena ressaltar que, a partir do século XIX, o imperialismo inglês está a pleno vapor, fazendo uma alusão, inclusive, à consolidação da Revolução Industrial. Então, nessas batalhas de independência, há tropas britânicas atuando favoráveis aos projetos do Simão Bolívar, como que essa participação britânica foi fundamental no sentido de desmantelar o pacto colonial. Se nós olharmos para o Brasil, nós temos nomes no Brasil que são esquecidos e que lutaram pela independência. Vou citar apenas um nome que tem sido revisto nos últimos anos, do general Abreu e Lima, se tornou um nome importante da refinaria no Nordeste do Brasil, mas o general Abreu e Lima, pela historiografia, está sendo revisitado como um desses autores, como um desses mentores da causa da independência, na construção dessa América Latina unida e plenamente integrada. Eis aí o sonho do Simão Bolívar. Isso é muito interessante você falar da recuperação de nomes, porque na América Hispânica a gente vê que eles não esquecem desses nomes desses revolucionários que contribuíram para a formação de todas essas pátrias, não só para a formação, mas também para a independência dessas pátrias. Em qualquer rua que a gente vá, em qualquer centro que a gente vá de grandes cidades da América Latina, a gente vê estátuas em homenagens e também, não só estátuas, ruas, avenidas, avenidas de Los Libertadores. A gente vê o cavalo com o Simão Bolívar, ou rua Simão Bolívar, ou avenida de Libertador, junto com os libertadores desses próprios países. A gente vê o San Martín na Argentina, inclusive o nome do país Bolívia se deve a Simão Bolívar. O Simão Bolívar, ele é da Venezuela, mas ele liberta todos esses países, não é isso? Exato, ele faz esse movimento que se inicia ao norte da América do Sul e chega até essa região do atual estado da Bolívia, como que a Bolívia então faz essa celebração. Isso, então há, durante esse percurso de percorrer os Andes, há o encontro desses grandes generais que dirigiram os movimentos de independência, não só o San Martín, mas, por exemplo, eu pesquiso muito as lutas que vieram à tona no atual Equador, como que ali há uma participação importante de nomes como o António José de Sucre e a própria segunda esposa do Simão Bolívar, a Manuela Sainz. Atualmente, muitos estudos estão colocando a Manuela Sainz como essa figura elementar de suma importância de tal modo que ela se tornou uma espécie de libertadora do libertador. Então é interessantíssimo como que esses outros personagens eles estão sendo pensados pensando, claro, nessa projeção de uma pátria grande, a ideia de como que o Simão Bolívar fomentava todo um debate de que nós só seremos fortes se formos unidos. Esse debate a respeito da integração regional é um debate fundamental na contemporaneidade, uma vez que nós presenciamos uma lógica que trata-se da lógica da desintegração. Então, se nós olharmos para a formação dos organismos internacionais, na verdade, regionais, que contemplam esse debate da integração latino-americana, o que nós observamos nos últimos tempos é uma completa falta de coordenação por parte dos países na região. Um exemplo disso foi a implosão da Unasul nos últimos anos, a paralisação das discussões na CELAC e como que o Mercosul também está sendo afetado nessa conjuntura da pandemia. É claro que esse projeto de integração volta-se a esse debate do Simón Bolívar. Por quê? Porque o projeto do Simón Bolívar num primeiro momento era criar uma grande confederação que pudesse unir as diversas repúblicas da América do Sul. Uma primeira tentativa é feita com a constituição da Grã-Colômbia que unificava não só a Venezuela e a Colômbia mas também o Distrito do Sul que é o atual Equador mas esse processo ele acaba se dissolvendo em função de muitos interesses. Você retomou aqui as discussões a respeito das figuras femininas das personagens mulheres na atuação das causas de independência falamos aqui da Manuela Sainz que tem um protagonismo na formação do Simón Bolívar já na sua fase madura mas também nessa região dos Andes com as disputas da Bartolina Cissa então são várias aí as libertadoras da América então isso é muito interessante como que a causa é interessante a Bartolina Cissa porque a gente lembra da Quispecissa que foi aquela que casou com o Pissava só para fazer um parêntico muito bem muito importante a presença das mulheres sem dúvidas sem dúvidas e há todo um trabalho de colocar exatamente essas libertadoras como figuras protagonistas do processo de independência então veja que esse projeto ele acaba naufragando muito em virtude também dos interesses locais o personagem mais importante que representa os interesses locais pós disputas pela independência colocando fim aos domínios espanhóis na região é o general Santander mas também em virtude também em atuação de uma conjuntura externa ditada pela Inglaterra para a Inglaterra para o imperialismo inglês naquele momento seria importante exatamente fracionar dividir a constituição dessas repúblicas para que? para que elas pudessem então se tornar possíveis mercados consumidores e novas fontes de matéria-prima então os movimentos de emancipação eles não culminaram em uma lógica do sistema mundo de uma economia mundo numa ruptura completa com os dítames econômicos que estavam colocados no início do século 19 por quê? porque há toda uma atuação do imperialismo inglês no sentido exatamente de financiar essas elites locais para que a causa da independência não confluísse com fôlego com vitalidade na formação de uma grande confederação isso tanto é verdade que a partir dos anos 30 no século 19 essa causa independentista ela se torna então cada vez mais difícil e o próprio projeto da Grã-Colômbia se dissolve mas diante de tudo que nós estamos falando a figura de Bolívar ela é cultuada na América Latina né e qual significado que tem Bolívar e os termos bolivariano e bolivarianismo na América Latina então vamos lá essa pergunta que todo mundo se faz para se pensar os processos em curso nessa transição do século 20 primeiros anos do século 21 afinal de contas o que é esse bolivarianismo exato veja que o legado das ideias do Simón Bolívar tem ecos já desde o século 19 então essa causa da independência ela passa a ser reinventada com bases latino-americanistas e vocês que estudam literatura espanhola literatura latino-americana a gente pode destacar aqui por exemplo a presença de grandes autores do final do século 19 início do século 20 que expressaram esse ideário latino-americanista que está muito em sinergia com as teses do Simón Bolívar o José Martí em Cuba chefiando as lutas de independência o Rodó na região do Prata então observem que o legado dessas ideias se constituem então como base disso que alguns autores chamam de bolivarianismo recentemente nas últimas décadas esse debate foi reacendido muito em virtude da eleição do Hugo Chaves em meados de 1998 quando Hugo Chaves mencionava que era preciso reestabelecer as bases do pensamento bolivariano era preciso resgatar todo o legado do Simón Bolívar para a construção de uma nova república na Venezuela então Hugo Chaves é um personagem importante porque ele tem todo um trabalho fez todo um trabalho de revisitar essas ideias do Simón Bolívar e seus interlocutores inclusive o próprio Simón Rodrigues então a partir de 1998 com a chegada ao governo do Hugo Chaves diversos países na América do Sul começaram a se alinhar com esse ideário bolivariano um exemplo disso se materializou na formulação da ALBA na aliança bolivariana para os povos da nossa América que colocava como pauta exatamente a integração regional em detrimento dos projetos de livre mercado de livre comércio que se faziam presente nas discussões especialmente ali desde o início da década de 1990 então nós tivemos o NAFTA sendo criado na América do Norte mas para a região existia todo um debate a respeito da formulação da ALCA e é exatamente contrário a ALCA que aparece a figura do Hugo Chaves questionando a atuação do imperialismo estadunidense frente exatamente aos desafios aos sonhos dos povos latino-americanos então o Hugo Chaves tem um papel importante porque a partir disso diversos governos progressistas são formados na região Lula no Brasil a chegada do Néstor Kirchner à presidência na Argentina posteriormente a própria Cristina Kirchner na Bolívia nós temos eleição do Evo Morales em 2005 no Equador nós temos a eleição do governo Rafael Correia a partir de 2007 então observem que é tudo um alinhamento nós temos o Pepe Mujica no Uruguai muito bem lembrado Romilda então há todo um alinhamento ideológico no sentido de dizer o seguinte nós compartilhamos de raízes de um passado comum que passado comum é esse é o colonialismo europeu são os processos que forjaram a escravidão formações sociais periféricas onde praticamente as riquezas eram drenadas as metrópoles europeias e a formação social desses países com bases econômicas primárias portadoras então houve todo um movimento de se forjar de tentar construir projetos de integração regional o próprio fortalecimento do Mercosul com a entrada da Venezuela é a expressão disso citei aqui durante a entrevista a formulação da Unasul que integrava as 12 nações sul-americanas no mesmo bloco internacional numa mesma instituição e não só isso a própria formação da CELAC então nós percorremos caminhos para se pensar não só essas raízes em comum mas também para compartilhar soluções coordenadas e soluções integradas para problemas que são problemas da ordem de todos os países da América Latina então a ideia que cada vez mais era criar um ambiente institucional onde nós pudéssemos então chegar a soluções compartilhadas acerca dos nossos problemas por que que as direitas então rechaçam esse termo e condenam a todo instante satanizando a ideia de projetos bolivarianos a pergunta que nós temos que fazer é por que as pessoas têm medo do bolivarianismo ou por que esse termo como algo pejorativo muito negativo né por que negativo exatamente Romildo porque há todo um sentimento nacionalista onde inclusive no Brasil há uma certa dificuldade de nós nos reconhecermos diante desses povos irmãos né diante das repúblicas que são vizinhas e que são exatamente o nosso lugar no mundo por parte da direita além de narrativas nacionalistas que são forjadas é claro que o governo do Hugo Chaves foi um governo então colocado como um governo bolivariano já que ele restabelecia uma série de debates que foram formulados pelo Bolívar lá no século 19 mas olha o que é contraditório e até curioso se nós olharmos para os textos do Marx no século 19 sobre o Simón Bolívar o Marx vai chamar o Bolívar de caudilho de déspota então é muito interessante como que os setores progressistas na região na América Latina eles tentam arregimentar teses do Simón Bolívar com uma perspectiva crítica com uma perspectiva materialista do próprio Marx na reformulação exatamente dessas esquerdas na região como é que a partir então da chamada onda rosa há uma tentativa então de se conciliar o Marx com o Bolívar quem faz isso na historiografia argentina é o Jorge Abelardo Ramos ele tem um livro publicado inclusive aqui no Brasil traduzido ao português chamado A História da Nação Latinoamericana onde ele tenta conciliar então esse projeto de integração como um contraponto a teses imperialistas mas claro se apropriando das transformações sociais que estão na base ali do pensamento marxista então é muito curioso porque a direita enxerga no Simón Bolívar alguém que pode descaracterizar as nacionalidades dos respectivos países mas mais do que isso como que eles enxergam no Simón Bolívar um projeto que foi continuado pelo próprio governo venezuelano pelo próprio Hugo Chávez então Gustavo o que eu noto é o seguinte que muitas vezes aqui no Brasil se utiliza o termo bolivarianismo como sendo sinônimo de chavismo ou comunismo e você acaba dizendo algo assim porque o que que acontece chavismo é uma coisa o governo do Chávez a partir do que toda a leitura que ele faz do Simón Bolívar ele recupera as ideias e aplica dentro do que é o o presente dele né e de que forma se deturpa essa imagem caracterizando-a fora do contexto dela né ou seja isso isso não quer dizer que o Simón Bolívar ele respeitasse as nações pelo contrário né ele respeita as nações mas olha a integração ela é respeitando as individualidades mas se fortaleça numa integração para ter uma moeda grande de troca do contrário se nós formos divididos nós somos frágeis não é essa a ideia ou me equivoco? não é isso mesmo é curioso você tocar nessa questão Romilda porque se nós formos por exemplo para a Venezuela nos dias de hoje nós temos partidos políticos movimentos sociais sindicatos que se denominam como sindicatos organizações bolivarianas só que há na Venezuela aqueles que são bolivarianos de direita bolivarianos de esquerda bolivarianos de centro por quê? porque a figura do Simón Bolívar é uma figura que possui então essas inúmeras faces por exemplo um Bolívar republicano com um ideário então da democracia representativa da formulação dos regimes constitucionais mas de outro lado há também o Bolívar ditador é claro que a palavra ditador tinha outros significados no século 19 mas percebam que há um Bolívar inclusive que centraliza os poderes em dados momentos das batalhas de independência você tem o Bolívar integracionista com esse projeto da grande confederação das repúblicas sul-americanas mas de outro lado você tem o Simón Bolívar que é muito simpático às forças inglesas e contrário às forças populares haitianas então você tem bolivarianismo para todos os gostos à la carte é por isso que há essa confusão inclusive no Brasil quando há uma tentativa de caracterização desse projeto confunde-se muito aquilo que é bolivarianismo conchavismo e esse nome parece que é um nome satanizado por parte da direita brasileira sendo que o Simón Bolívar foi fundamental inclusive nos debates para a emancipação de toda a América do Sul incluo aqui o Brasil embora ele cita isso em alguns documentos na Carta da Jamaica na Carta de Cartagena de 1812 embora há uma dificuldade do Brasil se enxergar nesse espaço nessa região sul-americana então o Simón Bolívar foi um personagem muito atento às causas da integração no entanto essa essa revisitação a respeito do seu nome a respeito do seu legado das suas heranças passa a ser concebido a partir de uma dimensão ideológica muito frágil onde não há sequer uma problematização sistemática mais teórica a respeito desses termos eu acho que vale a pena a gente ler aquilo que o Bolívar produziu os documentos que vieram à tona por exemplo no congresso do Panamá de 1826 um primeiro congresso que foi denominado o congresso de angostura de 1819 os documentos estão aí falta ao público brasileiro sem dúvidas essa maior não só essa maior envolvimento um maior conhecimento a respeito desse ideário mas quem atua em prol das causas latino-americanistas com certeza passa por esses debates e sem dúvidas nenhuma sabe que o Simón Bolívar é um personagem central na independência dos nossos países acho que vale a pena divulgar algumas pesquisas estão sendo construídas que voltam-se exatamente a figura emblemática do Simón Bolívar e como que algumas organizações sociais vem atuando no resgate desse legado no resgate dessa memória de um personagem tão importante para nós latino-americanistas teve um texto fundamental um compilado organizado pelas brigadas populares e pela marcha patriótica os escritos políticos do Simón Bolívar então boa parte desses documentos que nós citamos foram traduzidos e estão disponíveis inclusive no português não só o trabalho que foi feito pelo Ministério da Cultura da República Bolivariana da Venezuela junto a Biblioteca de Ayacuch mas nós temos grandes autores grandes pesquisadoras sobre o tema cito aqui por exemplo as contribuições das professoras de História da América da Universidade de São Paulo a professora Gabriela Pelegrino e a professora Maria Lígia Prado elas possuem um texto introdutório denominado História da América Latina organizado pela editora Contexto vale a pena vocês se apropriarem desse texto mais recentemente sobre o bolivarianismo e o envolvimento com o chavismo com a ascensão do Hugo Chaves à presidência a partir de 1998 nós temos as obras do professor Gilberto Maringoni professor da Universidade Federal do ABC vale a pena vocês consultarem ele publicou um texto organizado pela editora Unesp chamado A Revolução Venezuelana onde ele volta-se exatamente a esses debates sobre o legado do Simón Bolívar e como que essas heranças elas são ressignificadas durante a Venezuela chavista a própria enciclopédia organizada pela Boitempo enciclopédia latino-americana e do Caribe formulada e dirigida em grande medida não só pela Boitempo mas pela organização do professor Emir Sader entre outros textos que vocês podem consultar mas a indicação que fica é para que vocês leiam esses documentos do próprio Simón Bolívar a editora Ática tinha um projeto significativo que era a coleção Os Grandes Cientistas Sociais e há um volume dedicado também ao Simón Bolívar coleção essa que foi coordenada pelo nosso grande Florestan Fernandes então se vocês começarem por esses documentos por esses textos por essas bibliografias por essas fontes primárias que nós mencionamos na entrevista de hoje sem dúvidas todos vocês terão aí um bom caminho a percorrer para se conceber melhor o que é o bolivarianismo e quem foi essa figura tão importante como Simón Bolívar Gustavo eu agradeço muito eu só vou chamar atenção para o seguinte tanto o texto no original do Simón Bolívar como as traduções elas são de fácil acesso elas são uma linguagem que não é de difícil acesso isso é muito importante de falar eu sempre falo para os meus alunos assim às vezes o aluno pensa que é difícil a leitura não é difícil a leitura é de fácil acesso você começa a ler e você começa a entender muita coisa agora ela vai ser de difícil acesso se você tiver um preconceito e a parte desse preconceito não conseguir tirar ele de frente da sua frente para ler o texto então você vai lá de mente aberta ler o texto e comece a ponderar sobre as diversas facetas que se tem por aí do significado bolivarianismo ou do que é ser bolivariano não é isso Gustavo? é isso mesmo e os textos são de domínio público muito obrigada pela entrevista Gustavo a Rádio TV Anicamp está aberta aqui para você a hora que você quiser voltar muito obrigada e até uma prova obrigado eu queria agradecer então não só a você Romilda a todos os ouvintes a todos os professores alunos e alunas envolvidas no projeto e naquilo que precisarem conte comigo a todos os professores